Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Perdeu o trono. Mulher de 61 anos e comparsas. São presos em uma cidade do Vale do Aço pela suspeita de três crimes. A idosa ainda ostentava o título de a rainha do tráfico. E Patiguense é presa bem longe de Minas Gerais. Ela alegou para a polícia ter sido contratada para trazer uma quantidade de maconha para a região do Vale do Aço. O caso do homicídio que assustou funcionários de um posto de combustíveis em Governador Valadares. Ebson Oliveira Barbosa foi baleado dentro do carro ao abastecer o veículo. Quem matou o homem, conhecido como Ebinho. E amanhã é mais uma data festiva para a grande parte do comércio. 12 de junho, o Dia dos Namorados. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.